Então, pessoal, uma outra possibilidade para a gente trabalhar com o QGIS é esse site aqui, naturalwerfdata.com, tá? Aqui a gente tem a opção de downloads e aqui você tem uma série de dados, tá? Vamos aqui, tem uma shapefile, tá? Isso aqui tem a escala maior e menor, tá? Vamos pegar aqui o físico, vamos pegar essas escala maiores aqui, por exemplo. Então, aqui são os vetores físicos, né? Vou traduzir isso aqui para a gente ver mais fácil, tá? Você pode baixar todos os temas, tá? Oceano, você pode baixar o oceano, rios, tá? Enfim, você tem aqui as quadrícolas, né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, abaixar o aterrâneo. Bom, vamos pegar isso aqui, tá? Vou abrir aqui dentro do QGIS, ó. Vou dar OK. Aqui ele tem, né? Então, todo o globo, né? Então, se você quiser fazer uma atividade, por exemplo, aqui. Então, vou tirar aqui, botão direito aqui, ó. Botão direito, propriedades. Vou pegar o preenchimento simples, cor do preenchimento, vou colocar na setinha, deixar transparente. Vou aplicar, tá? Aqui eu posso pedir para os alunos, por exemplo, se eu fosse trabalhar, vamos pensar aqui, os principais rios da América, por exemplo. Eu posso dar um zoom aqui só na região da América do Sul, tá? E pedir para eles traçar, né? Você põe um mapa real, por exemplo, no data show e pede para eles copiando e dar um mapa desse para eles fazerem. A ideia aqui, assim, a gente não vai esgotar, obviamente, até nem essa. É simplesmente apresentar a possibilidade de elaborar mapas mudos que a gente fala. Vou fazer o download mais um aqui, é, uma escala mais próxima, mais detalhada, terreno. Vou pegar os rios também, tá? Vou abrir aqui também, dentro do QGIS, ó, tá? Vou manter. Telha, 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 telha. Tá bom, a telha. E aqui, vamos ver aqui mais um... Aliás, tá aqui. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Os principais rios, por exemplo, tá? Então, aqui você pode trabalhar isso com eles, delimitar quais são os... Achar o Rio Tietê, por exemplo, né? Você pode baixar também, ó, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu quero colocar aqui, é, estados... Brasil... Vou pegar aqui do... KMF, aqui do Google Word, tá? Conjunto de dados. Vamos ver aqui. Vamos procurar... Reis estaduais... Vamos lá. Vou procurar aqui de novo. Aqui, ó. Políticos do Estado do Brasil, G-Mapas. E dar uma fuçada, tá? Aqui, ó. Esse aqui é do... Dos municípios, tá? Vamos abrir aqui pra gente ver. Ah, ele é um arquivo de raster, né? De imagem. Vamos... Vamos ouvir isso aqui. Vamos procurar aqui de novo. Vou colocar aqui. Vamos pegar os Estados do Brasil, que é Sulli. Mário Municipal. Vamos ver aqui. Vamos abrir uns aqui, a gente vai achar mapas escolares, mapas políticos e administrativos, vamos ver esse aqui, estaduais, acho que está em PDF, será? Está em PDF, não quero PDF. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cheio de falha Acho que está vendendo Não quer comprar nada Estados Curando como shapefile Base de dados, shapefile só do Brasil Vamos ver aqui Geografia, energia, abastecimento América do Sul, Estados do Brasil Estou vendo que você tem métodos de região Você pode trabalhar com os Estados do Brasil Eita, está difícil Estados Vem aqui em forest Forest que existe Põe para vocês aí também Está travado Mas enfim A gente vai baixando isso aqui E a gente vai trabalhar aqui Aqui eu posso Simplesmente trabalhar os rios Os principais rios do mundo Mandar ali contornar Depois traçar as principais bacias Por exemplo A ideia é a gente fazer um mapa mudo Então eu escolhi aqui por exemplo América do Sul Vem aqui em Novo composto de impressão Vou pôr aqui mapa mudo Vai abrir aqui Vou importar aquela Aquela imagem para cá Na verdade não é um mapa É só um recorte Isso não vai dar um detalhamento A gente vai importar aqui o mapa Então clico ali Aqui em adicionar mapa Clico uma vez, arrasto e solto Vai apresentar o mapa aqui para a gente Posso ajustar isso aqui Eu posso O que mais que eu posso fazer Com o botão direito Na folha Propriedades do item Eu posso Vim aqui e rotacionar Tá Vamos pôr aqui Na verdade eu quero Não quero propriedade do mapa não Tem que estar desselecionado Botão direito Propriedades da página Tá Eu venho aqui e põe retrato Por exemplo Aqui eu pego meu mapa agora E ajusto aqui Para a América do Sul mais comprida Então eu posso ajustar isso aqui E dar um zoom aqui Clico ali e Dá um zoom aqui Tem que estar com essa ferramenta Habilitada Ah, nisso você pode fazer o que? Simplesmente pegar aqui um texto Colocar aqui, né Uma caixa de texto aqui E escrever Contornar Contornar Brasil Tá Vem aqui, né Escolho a minha fonte Tamanho, por exemplo 18 Aplicar Põe aqui no centro No meio Posição e tamanho Aqui, aliás Vou vir aqui em moldura Escolho uma moldura aqui E pano de fundo Branco Contornar os principais Cisos do Brasil Pronto Então atividade Né Vem aqui Faz isso em PDF E E salva isso Mapa Mapa mudo Rios do Brasil Salvar Você pode fazer isso para clima Você pode fazer isso para Para solos Enfim Né Hidrografia Todos os recursos possíveis Estados brasileiros Vamos ver se aqui a gente Baixa os dados No Brasil Que é os dados No Brasil Vem aqui Vou abrir no QGIS Aqui Tá Vamos ver se ele vai abrir Preciso fechar esse mapa mundo aqui Ele não abriu Vamos tentar de novo aqui Tentar de novo aqui Cadê Aqui Estados Vai Entrou os dados brasileiros Aqui mesmo Você tem o botão direito Posso vir aqui em direto Aqui em estilos Deixa eu ver se tem a opção Copiar estilo Vamos aqui O botão direito Não tem a opção de Botão direito Clico aqui na segunda caixinha Na setinha aqui Deixo transparente Tá A cor do traço Se eu quiser deixar outra cor Né Por exemplo Se lá em vermelho Ok Ele traçou aqui em vermelho Pra mim Tá Você pode fazer isso Os principais agora Quais são os principais Rios de Minas Gerais Né Vem aqui Posso usar o mesmo Layout que eu usei Ó Em que mapa mudo Tem que mostrar Apresentou aqui Em vez de contornar Os principais rios De Minas Gerais Tá Clico aqui sobre o mapa Posso dar um zoom Da mesma forma Desseleciono Deixo sem nada Aqui a Mapa Botão direito Propriedades da página Vou deixar ela aqui Agora em paisagem Novamente Ajusto aqui o meu mapa Clico aqui Vou virar o mapa Tá E posso pôr Tá Posso criar uma caixinha Aqui pra eles Colocar legenda Posso pôr escala Também Simplesmente Apertar aqui A escala já vem Automático Sem problema nenhum Também Morte Tá aqui Tudo prontinho Não tem erro nenhum Posso esticar aqui Eu diminuir Posso colocar aqui uma caixinha igual a disso Vou vender desenhos Aqui Vamos ver o que tem aqui O cenário marcador Aqui O cenário formato Retângulo Clico aqui Posso fazer uma legenda Aqui pra eles Ou Simplesmente uma caixa de texto Aqui também Pego e escrevo Põe ela aqui Escrevo aqui Legenda Venho aqui Coloca aqui uma moldura Tá E posso pôr um plano de fundo também Tá Enfim Quem tiver interesse Pode brincar Com isso Se quiser botar Coordenadas Enfim Eu acho que o foco aqui É possibilitar o aluno Uma atividade Que a gente elabora O material didático A partir das ferramentas E de geotecnologia Tá Então é isso É que a dúvida A gente vai conversando Aí Eu vou dando suporte Pra vocês Tá bom Então é isso pessoal Um abraço Esqueci É Que você pode salvar Como imagem Como vetor Como pdf Salvar isso aqui Como pdf Também Tá Porque o mapa muda Agora Carril E Minas Salvar aqui Vamos achar Isso aqui Quer ver Cadê ele Cadê ele Deixa eu ver Onde que eu salvei Vamos ver aqui de novo Mapa muda Tá Clica aqui Tá aqui Rios do Brasil E rios de Minas Óbvio os dois aqui É Contornar os principais rios do Brasil Tá aqui É Tudo bem que A gente não colocou aqui A delimitação Do 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 País Né Mas É Fica mais um desafio Para o aluno Mas também Se quiser usar Aquele outro recurso Aqui que a gente Recurso aqui De Minas Né Na verdade Não de Minas Mas do Estado Brasileiro Usar esse chip file Que a gente colocou depois Você pode usar também Tá Na verdade Eu fiz correndo aqui Mas gastando um tempinho maior Aí As coisas tem Um outro grau de qualidade Tá bom A gente vai conversando então pessoal Um abraço